Quando Deus fez deste mundo Fez do rio a veia artéria Vago é sangue da terra, detigo de cara séria Sou taura na geografia, tirei cinco na matéria E alô largo se me engano, bobagem pouca é miséria Meu velho rio Uruguai, regrada é sangue de vida A região missioneira e por ele é repartida É manso quando lasca, já é uma fera na subida Fazendo roncar enchente, mesmo que tigra parida Uruguai é meu padrinho, pois nele fui batizado É por isso que eu levo jeito de potro apurreado E aqui recordo cantando aquele velho ditado Quem do céu não puxa raça, não passa do desgraçado Minha mãe, uma xerua, dá salto pelo trançado Meu pai, um velho chipeiro que ganha a vida embarcado Nasci num catre de balsa e se não estou enganado Minha primeira chupeta foi a cola do dourado Vira o mundo pelo avesso e sempre no vem e vai Venho lavar as ferida nas barrancas do Uruguai Meu velho rio colorado que dentro de mim não sai É a quem sempre peço a benção como se fosse meu pai E aí A CIDADE NO BRASIL